Oi meus amores, eu aqui de novo com mais receitinha pra vocês. Demorou um pouquinho, tá? Mas a semana tá muito corrida, mas vamos lá. Há uns três meses atrás eu recebi no meu e-mail a mensagem, acho que foi da Mi, tá? Se não foi, ela me corrigiu depois, dizendo, Cris, eu fiz aquela ganache do seu canal e sobrou um pouco. Ah! E eu tava com vontade de comer um doce e aí eu vi que tinha amendoim lá em casa. E aí eu criei um bolo no pote, que deu em o nosso shot. Como seria a nossa montagem ou a montagem que ela fez? Nosso amendoim triturado, bolo de chocolate, a nossa ganache, essa aqui é outra receita, tá? Mas pode ser aquela mesma. Amendoim picado, depois mais bolo, mais calda e finaliza com chocolate e o amendoim picado, tá? Mas aí eu quis incrementar mais alguma coisa pra vocês. Antes de irmos pra receita, é muito, muito importante você se inscrever no canal, gente, é muito importante mesmo, tá? Porque é uma luta. Eu agora tô toda inchada aqui, perna e tudo, mas eu tô aqui, firme e forte, gravando pra vocês, porque eu sei que tá ajudando bastante pessoas aí do outro lado. E esse canal, quando eu comecei, foi esse intuito mesmo, sabe? Ajudar outras mamães. Então deixa seu like, se inscreva, eu vi que tem uma campanha, sempre tem duas, três. Bora, gente, bora curtir, bora curtir, então é muito importante. Não vou pra minha carinha aqui hoje, porque eu tô bem cansadinha mesmo, tá? Então vamos lá, passo a passo de tudo. Vamos pra receita, então? Então, meus amores, aqui eu tenho chocolate blend, ou seja, é uma mistura de chocolate meio amargo, chocolate ao leite. Aqui eu tenho creme de leite. Aqui eu posso picar menor e derreter no micro-ondas ou banho-maria, ou posso levar assim mesmo, tá? Eu vou derreter e já volto. Lembrando que chocolate é de 30 em 30 segundos, tá bom? Você até pode colocar agora aqui um minuto, porque tá inteiro. Daí pra frente, só 30 em 30 segundos. Mistura bem, leve, mistura de novo. Cuidado pra não queimar o chocolate, ok? Lembrando, galera, de sempre colocar, quando for trabalhar com pedra, mármore, é sempre trabalhar com um paninho embaixo, tá? Porque se você tirar do micro-ondas, sua vasilha quente e colocar aqui, pode acontecer um acidente, tá bom? Mistura o creme de leite agora e deixe descansar por 30 minutos. Amendoim torrado, agora é só limpar. Então, meus amores, nosso amendoim ficou pronto, tá? O que eu fiz? Aqui tem uma xícara e meia. Eu triturei no pulsar. Não bate no um, dois, não, tá? No pulsar, vai pulsando. Ele fica assim, tá vendo? Granuladinho, tá? Aqui eu separei meia xícara e meia xícara. Essa meia xícara aqui, eu botei em cima de um papel manteiga e fui triturando com a faca, tá? Eu não queria ele nem inteiro, nem triturado. Eu queria ele assim, esse tamanhinho aqui, ó. Tá vendo? E aqui, eu deixei ele pra gente decorar em cima. Aqui eu tenho duas latas de leite condensado. Pra essa receita, seria duas colheres de sopa de manteiga. Porém, o amendoim já é bem gorduroso, né? Ele tem um óleo próprio. Então, vamos colocar só um pouquinho de manteiga. Vamos colocar aqui na panela, olha só. O amendoim. A manteiga. Esse leite condensado. Vamos colocar também creme de leite. Coloca aqui, leva no fogo, mexe, vira um creme grosso. Já mostro a textura pra vocês, tá bom? Então, essa aqui é a textura. Agora é só esperar esfriar pra gente usar. Essa aqui é a textura, tá? Do nosso recheio, da nossa cobertura. A textura do nosso recheio. Ok? E vamos montar seis. A calda já tá no canal. A massa de pão de ló que eu vou usar também tá no canal. Vamos montar seis e no final eu volto pra falar o resultado, ok? Pronto, galerinha. Já fiz aquele processo que eu sempre falo aqui nos vídeos, tá? Aqui é colocar um pouquinho do recheio no fundo de todos os potes. Principalmente aqui nessa lateral, tá bom? Aqui tá o nosso pão de ló que eu cortei. Quadradinho, o tamanho do pote. E aí é só colocar a parte de baixo no fundo de todos os potes. Vamos molhar com a nossa calda. Aí, galerinha, vocês podem usar os dois como shot. O nome dos dois como shot. Tanto esse aqui, quanto esse aqui. Nesse aqui, a única diferença é que o que vai substituir o amendoim vai ser o nosso recheio, entendeu? Mas os dois podem ser vendidos como shot. Ou simplesmente amendoim com chocolate. Hoje eu vou usar o perleiro que eu tô bem cansadinha já e vai terminar logo. Tá? Bota a camada generosa. Mais a camada de pão de ló. Molhar novamente. A calda e a massa pode ser a que você tem costume de usar. Não precisa ser essa do canal, entendeu? Agora aqui não tem segredo. É só pegar a nossa ganache e espalhar aqui em cima, ok? Bom, meus amores, aqui estão. A decoração, vocês podem pegar um pedaço do próprio chocolate, se vocês estiverem em casa, e colocar aqui. Ou simplesmente pegar o amendoim aqui que a gente deixou inteiro e jogar alguns aqui por cima. Já volto. Rendimento, 17 unidades, fora esse pequeno aqui. E se vocês quiserem fazer só nesse sabor, faz no potinho menor, tá? Porque é muito chocolate. E aqui sobrou mais recheio, pra mais uns 5 bolos no pote, tá bom? Eu só não vou fazer agora porque a ganache acabou. E eu não vou fazer. Mas aí, se vocês quiserem ver o rendimento total, eu deixo lá no Instagram, amanhã na finalzinha do dia, tá bom? Beijo, espero que tenham gostado. Deixa seu like, que é muito, muito importante.